Música Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar, vai sentar, vai rebolar Tu vai sentar, vai rebolar, vai sentar, vai rebolar Tu vai sentar, vai rebolar, vai sentar, vai rebolar Tu vai sentar, vai rebolar, vai sentar, vai rebolar Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar, vai sentar, vai rebolar Vai sem tapa, ébola Vai sem tapa, vai sem tapa, tapa E aê DJ GFTPL, tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagens pra tua casa Minha caixinha começou a se balançar, tal Bem daquele jeito, querendo confi Tela tá tipo o Pika Pau E quer plantar comigo, na casinha da árvore Que vai acontecendo vai, Sky Vai sem tapa, ébola Vai sem tapa, recola Vai sem tapa, recibo Vai sem tapa, rebola Vai sem tapa, barobolar Vai sem tapa, rebolar Vai sem tapa, rebolar Vai sem tapa, rebolar Vai sem tapa, tabu 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 Ela vem daquele jeito, querendo confi Tá tipo o pica-pau e quer aprontar comigo Cacazinha da árvore que vai acontecer Vai sem tapa a Ebola Vai sem tapa, ébola Vai sem tapa, ébola